Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Tudo Orgânico no Interior Pessoal, estou aqui de novo com vocês aqui, se vocês acompanham o meu canal, vocês estão vendo que eu estou na propriedade do meu amigo Noêmio E já foram mostradas duas coisas para vocês, e aqui pessoal, vou mostrar para vocês o plantio de batata que ele tem Aquela dali, se vocês observarem, é da batata toda roxinha Ela é, tanto faz roxinha por fora e por dentro também Eu não tinha visto essa batata não, para mim é uma novidade E essa daqui, se você ver, é da batata branca, procurei muito, a salva-vida falada Essa aqui eu procurei muito a rama dela, e aí eu vim aqui, pedi para ele duas ramas aqui para me plantar Aí eu vou plantar em casa, para ter pelo menos semente em casa A gente fala semente pessoal, tudo que a gente planta aqui no interior é semente Então faz uma raiz, uma muda, alguma coisa, a gente fala semente Para sempre a gente guardar a semente dela E aqui está ele aqui, colhendo Tirando aqui A rama de batata dele aqui Olha pessoal, isso aqui ele vai mostrar a batata que ele falou para mim Batatinha, aquela é toda roxa Se você observar, ela é uma cor diferente mesmo Olha aí, como é que é ela É toda roxinha Olha pessoal, que novidade, eu não sabia dessa daqui não É linda, não é? Ela é toda roxinha por dentro da minha, tanto faz por fora ou por dentro É uma coisa só E é doce essa batata Essa é boa? Boa, doce Olha pessoal, lembrando aqui, tudo orgânico Se você escutar lá no fundo, a gente chama de rolinha, fogo apagou É raridade se ver, ela está cantando ali Lá no pé de embaúba Isso aqui é a horta dele pessoal Coisa mais linda Tudo orgânico aqui Você que tem paixão de comer coisa natural, sem veneno Sem agrotóxico Essa palavra que eu não sei falar até hoje Então você vem aqui para a horta do Noemi Você vai achar tudo natural aqui Tudo orgânico aqui, sem veneno, sem nada Beleza pessoal, um forte abraço E pessoal, se inscreva no canal aí Dá um joinha, compartilhe com os amigos E deixe seus comentários aí Se você quiser alguma coisa Ver alguma coisa aqui do interior A gente pode estar correndo para fazer um vídeo para vocês aí Beleza? Forte abraço pessoal